200 dias de governo. Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro anunciou medidas para reduzir a burocracia e otimizar os serviços ao cidadão. A cerimônia reuniu mais de 500 convidados no Palácio do Planalto. Ao todo, o presidente Jair Bolsonaro assinou 10 medidas, entre elas, decreto que unifica e simplifica a legislação sobre a pessoa idosa, criação de um conselho para preparar e acompanhar a adesão do Brasil ao CDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Para simplificar a vida do brasileiro, foram revogados 907 decretos e leis que não tinham mais aplicação prática. Critérios de reputação, perfil profissional e formação acadêmica, antes exigidos somente para cargos de direção e assessoramento, passam a ser cobrados para ocupar qualquer cargo comissionado e função de confiança nos órgãos públicos, autarquias e fundações. Medida que passa a valer em 1º de agosto. Foi sancionada a lei que inclui dados sobre pessoas autistas no Censo de 2020 do IBGE. Em 200 dias de governo, foram destacadas 47 iniciativas nas áreas ambiental, social, econômica e de infraestrutura. São ações previstas no plano de governo que, segundo o ministro, demonstram o compromisso para mudar o Brasil. Nós queremos ser, presidente, o país dos bons exemplos, o país da confiança. Mantemos o compromisso de trabalhar para elevar a economia do nosso povo ao patamar das melhores economias do mundo. Nosso governo já produz resultados, porque estamos tirando passo a passo o peso do Estado sobre a vida da cidadania brasileira. O presidente Bolsonaro afirmou que foram 200 dias sem nenhuma acusação de corrupção e que pretende entregar um país melhor. Até um simples projeto, para passar de 5 para 10 anos, a validade da carteira de motorista. Até atender a maioria da população brasileira, para não termos horário de verão. E nós temos que buscar atingir esses objetivos. Coisa simples, mas que interessa a todos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.